Estas pessoas não podem ser identificadas, mas os sorrisos estão por toda a parte. Este grupo de homens e mulheres aguarda uma ocasião especial. Eles estão na prisão. Foram condenados, mas têm liberdade para escolher o presidente. Gleno, no distrito de Hermera, é um local de uma das duas únicas cadeias de Timor-Leste. Fica a 80 quilómetros da capital do país, Dili. 29 detidos de Gleno exerceram o direito de voto no dia da eleição. A participação dos presos só foi possível porque este país do Sudeste Asiático permitiu o uso de estações móveis de voto dentro das cadeias. Uma das salas de aula tornou-se em centro de votação, como qualquer outro, com supervisores, listas de identificação e tinta. A direção dos presos só foi possível que todos os presos só para todos os presos só para o direito de voto no dia da eleição. Os guardas da prisão também participaram da votação. O processo eleitoral em Clerno foi monitorizado por autoridades timorenses, observadores e especialistas da ONU. O processo eleitoral em Clerno foi monitorado porque é um tema de controvérselo em alguns países. O Unido Human Rights Committee disse que você é permitido limitar o direito a votação, mas apenas se é reasonable, objetiva e proporcionada. E eles encontram que totalmente prohibindo prisão de votação não é um movimento legítimo. Eles ainda permanecem membros da sua sociedade. Eles servem a punição por uma desigualdade contra a sociedade que eles encontram culpados. Mas o processo de seleção de quem vai ser o governo, quem vai ser os líderes. Eles têm o direito de declarar a sua opinião e de fazer isso através de votar. Após votarem, os detidos regressaram às salas. Nós temos o direito de votar. Nós nos sentimos contentes com a máscara e com a prisão. Patiça o direito. Ac Начina FL o direto. Namastão que não tem o limite. Foi��ica a injusta pela mesma tempo que também nos votou. T